O Luffy gomo gomo no, o Zoro Santorio, o Sanji Capoeira, Capoeira Uau, isso tá incrível Calma lá, toda vez na melhor parte, sempre na melhor parte Eu pego as chaves e me aproximo da porta O meu cachorro, eu também vou junto Também quero Vamos ver se o haki da observação do Katakuri é bom mesmo Ei Katakuri, como foi que você quebrou o cano? A qual tubulação o Voz Missy se refere? Katapimbas, o haki do maluco é brabo mesmo O maluco tem preparo Quantas vezes esse cara já falou que vai ser o rei dos piratas? É de mais de 8 mil Apenas fatos Quando você chega do mercado a pé E lembra que foi de bike Uma vez eu fui pra escola sem mochila O terceiro ano, quando pegava a oitava série no Interclasse Não espere piedade de mim Os cara não aliviava não, tá? Já vinha rasgando a canela O que aconteceu com ele? Assistiu One Piece inteiro em um mês Cê é louco? O cara é uma lenda Muito interessante esse jogo de One Piece Quem dirá, né? Usop Pra onde que o Usop tá olhando? O Luffy Entra pro meu bando O Sanji Eu recuso O Luffy fala Eu recuso a sua recusa O Sanji Tô dentro Aí você venceu Sério, mano Assisti One Piece em um mês Eu tô no semanal E tô de boa A pessoa Tu é doido? E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku E no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia Com os melhores memes de One Piece Se liga na minha rima O Chopper tem um chapéu irado E o Zoro tem uma espada Quem deixar o like no vídeo Vai ganhar uma namorada Já deixou o like sem mais delongas? Bora pro vídeo! O vilão faz mal pra pessoa aleatória Que deu comida pro Luffy O Luffy Escolha um deus E comece a rezar Anime Adaptação da Netflix Cê é louco? Já pensou? Que isso Ficou perfeita Eu quero ver essa O fandom de One Piece Tem as melhores teorias As teorias A última transformação de Luffy Healy vs Luffy Gear 6 One Piece Caramba O Luffy tá esquisitaço O Oda contando a história de origem do Sanji O Oda contando a história de origem do Zoro É triste, mas é fato A aliança pirata que derrubou o Doflamingo O Lau O Luffy Teste de visão Você é patético, Otaku Patético Você caiu no meu Kenjutsu Beleza, aquela lenda que a gente já conhece O que ele tá fazendo? O quê? Tem que respeitar Ele é um dragão celestial O miserável é um gênio Eu gosto de comer carne Vério? Esses eventos que os milionários Têm que vestir roupa diferente Não faz sentido nenhum Shishibukai São contratados pela marinha Pra equilibrar com os Yunkos O Luffy fica acertando três Conquistando o coração de uma E virando aliviado de um E chamando pro bando Cê é louco O pai tá em outro nível O Oda falou em nova entrevista Que o fim de One Piece Será em três anos Não, não pode ser O final está próximo Mal vejo a hora de ver o Luffy Se tornar o rei dos piratas Eu não quero que acabe Mas eu também quero saber O final de One Piece E agora? O Shanks visita o navio dos Mugiwaras Anami, o Usopi e o Chopi Soninho, né? Partiu Soninho Mimi Posso copiar o seu trabalho? Pode, mas não deixa igual não, tá? Qualquer semelhança É mera coincidência Então pessoal Como poderíamos derrotar o Kaido Cortando Chutando Elaborando um plano Aqui não Aqui não Marco No, 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 no É Cê é louco A lona de Flix É Adaptação Adaptação O Chopper Ah O Luffy com fome Um rango interessante Eu desconfio Que meu amigo Tentou me comer Belami fala Não existe ilha no céu Os Mugiwara Modo Turbo Ativa O Roger Haki do rei na espada Barba branca Haki do rei no bicento O Kaido Haki do rei no canabo E Nufi Havaianas de Haki Eu saio e esqueço de levar a mochila Todos na aula de paraquedismo Eu com seis anos Procurando desesperadamente o meu nariz O meu tio Eu roubei Não minta pra mim, Otaku Você acreditava que o seu tio tinha roubado o seu nariz quando ele fazia isso Antes Ah, esse One Piece é muito ruim Um bilhão de episódios Uma semana assistindo Gear 4 Onde que eu tô? Olá, Luffy Bem-vindo ao clube Clube de quê? Meu Deus Clube das melhores transformações dos animes Cê é louco Super Saiyajin 4 Não tem pra ninguém Muito brabo A cena O cameraman Esse foi o dia que eu mais chorei vendo One Piece Eu recomendando One Piece pro meu amigo Eu conto pra ele só o básico, né? Só o resumo Mas tem mais de mil capítulos Mais de mil episódios 14 filmes 23 especiais E 3 ovais Primeiro eu passo só pra ele viciar E depois ele vai conhecer o resto por conta própria Homens são tão frios Parece que nem tem sentimentos Verdade, amiga Do que vale a minha ambição Se eu não posso proteger o meu capitão Zoro Zoro É por isso que respeitamos os ouro Portugueses A Os brasileiros Devolvam nosso ouro Ei, você tá dormindo? Não Mas tô quase Se o Kaidou está tentando morrer e não consegue Por que ele não come uma segunda kumanomi? Cara, como eu nunca pensei nisso Esse é o cozinheiro de... Cadê o Luffy? Eu não conheço esse tal de Luffy De qual vila ele é? Eita O Zoro se perdeu de novo Muito bom esse filme de One Piece dublado na Netflix Muito interessante Meu namorado terminou comigo Eu tô triste O homem que terminou com você se parece com esse? Não Então por que você tá chorando? Tá perdendo tempo? A Nami fala Parem de brigar os dois O Sanji e o Zoro Marimo Sobrancelha de tolete de cocô Todos devem seguir o plano Senão iremos todos morrer Amigão Não fazemos isso por aqui, tá? Aqui não Eu consigo destruir planetas Eu consigo criar mais de mil clones Eu consigo me transformar em um titã Eu consigo esticar o gigante guerreiro Geladeira moscando O Luffy Parece eu às quatro da madrugada O Luffy A A Hancock O vilão fala Eu vou me tornar o rei dos piratas O Luffy Ah, que papinha é esse, doidão? Que papinha é esse? O Sanji entrando na cozinha O Luffy saindo Não é o que você tá pensando, Sanji O Zoro a qualquer hora do dia Que lugar é esse? Acho que eu vou continuar pela direita Eu depois de desvirar o chinelo Eu fiz isso porque vi um futuro terrível Qualquer chinelo que eu vejo virado Eu vou lá e desviro, né? Porque eu consigo ver um futuro terrível Jogaram comida no chão Como é que é? Foi uma gostosa Ai, meu amor One Piece Quem será que vai encontrá-lo? Mas é claro que será o meu filho Eu conto ou vocês contam? Eu não temo nenhum Yonkou Mas aquilo Aquilo me assusta Como não temer Como a sociedade quer que eu me vista Como eu quero me vestir Aí, amigo Me vê dois peixes bem frescos aí Beleza Esse modo Yonk é muito feio Tirou o poder do nada Concordo Toma, jovem Dois peixes bem fresquinhos Valeu, cê é louco Esses dois são muito frescos Eu começo a gravar um vídeo de unboxing Todos no funeral Orphan Moscando O Barba Branca Um fi pra nós? Um fi? Um novo filho O Luffy sai pro mar com 17 anos A marinha quando o Luffy tinha 16 Mó faz A sociedade fala Por qual motivo você assiste One Piece? Eu É pela história, é claro A história A história Qualquer ser vivo depois de acabar One Piece Eu consegui Assistiu quase 700 bilhões de episódios de One Piece Acho que vou ver de novo O vídeo acabou Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação Tchau 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 Tchau